Uma linda noite, uma semana maravilhosa, que você consiga resolver, viver de verdade tudo, tudo que você puder trazer de positivo para você, para a sua vida, para todos que estão ao seu redor, que todos os seus sonhos e desejos sejam realizados e que você enfrente qualquer situação com ternura, como já dizia um guerrilheiro, se você está na guerra, é necessário que você tenha força, tenha coragem, mas sempre sem perder a ternura, a ternura ela serve para mudar tudo, para ter uma outra visão da vida, não precisamos estar nessa guerra, mas se por acaso você não estiver também muito feliz com isso, lembre-se de um poema da Cecília Meirelles que diz assim, eu tenho fases como a lua, às vezes há fases de andar escondida, às vezes há fases de vir para a rua, tenho fases também de ser tua, e tenho uma fase também de ser sozinha, que você nunca fique satisfeito com nada, que você tenha fases e que você saiba superar as suas fases, lembre-se que a palavra de ordem da vida e para tudo é amor e ternura, com essas duas você faz seu caminho e você resolve tudo que tiver de melhor para você, uma linda noite.